Brincando com o Corpo Olá, crianças! Prontos para mais um dia de atividades? Como está o dia hoje? Bonito como sempre? Muito sol? Muita chuva? No plato? Cada dia é uma nova surpresa, não é mesmo? Mas todo dia é dia de brincar! Vamos nos preparar para brincar? Vamos preparar o nosso corpo para fazer as atividades? Vocês estão preparados? Podemos começar? Para o esquentamento de hoje, nós vamos realizar palmas debaixo da perna, giro de quadrigo e mão no calcanhar Vamos lá? Preparou? Levantou a perna? Almas embaixo da perna Listo, giro de quadril E mão no calcanhar Muito bem! Esta atividade se chama copo ao alvo Nós vamos precisar, para realizar a atividade Um copo descartável Um canudinho Dois cones ou brinquedos Um giz ou fita adesiva Para demarcar o alvo Prepare o teu espaço limpo Sem móveis por perto Para não esbarrar Vamos lá? A atividade consiste em conduzir o copo De um lado para o outro Utilizando apenas o sopro no canudo Vamos lá? Muito bem! Agora que vocês aprenderam Vamos lançar um desafio Nós vamos soprar o copo Até o centro do alvo Vamos lá? Muito bem! Mais uma vez Perfeito! Agora, com o sopro Será que acertamos o centro do alvo? Vamos lá? Quase! Mais uma vez! Vamos tentar de novo? Se não conseguir Não tem problema Nós pegamos o copo E tentamos novamente Nós não desistimos nunca Não é mesmo? Muito bem! Como já estão craques Na brincadeira do sopro Vamos aumentar o nosso fôlego Agora Vamos colocar Os dois cones Ou brinquedos E conduzir o copo Em zigue-zague Até o centro do alvo Vamos lá? Vamos lá? Muito bem! Mais uma vez? Sim! Muito bem! Esta atividade se chama Desafio dos saltos Para realizar esta atividade Nós vamos precisar Que escolha um lugar limpo Sem móveis por perto Para não esbarrar Será apresentada As setas Para o lado direito Para frente Para o lado esquerdo E para trás Vamos seguir estas setas Realizando um salto Vamos lá? Para frente Para a direita Para a esquerda Para trás Muito bem! Agora que você aprendeu Vamos realizar juntos Vamos lá? Para frente Direita Esquerda Para trás Muito bem! Agora Vamos lançar um desafio As setas Vão alternar De direção Vamos lá? Frente Para trás Direita Esquerda Para trás Para frente Muito bem! Esta atividade Se chama Concentração Para realizar esta atividade Nós vamos precisar De uma bolinha Pode ser de plástico Ou de papel Ou até mesmo Um brinquedo de pelúcia Prepare o teu espaço limpo Sem móveis Para não se esbarrar A bolinha Nós vamos jogar ela Para o alto E pegar Utilizando As duas mãos Muito bem! Vocês viram como eu fiz? Jogo para o alto E pego com as duas mãos Antes dela cair no chão Vamos fazer juntos? Jogou a bolinha? Pegou! Muito bem! Agora que vocês aprenderam Vou lançar um desafio Nós vamos jogar a bolinha Para o alto Bater uma palma E pegar a bolinha De volta Se a bolinha Ou o brinquedo Cair no chão Não tem problema Nós pegamos ela de volta E continuamos a brincadeira Nós não desistimos nunca Não é mesmo? Então joga ela para o alto Uma palma E pega! Muito bem! Agora Vou lançar Um novo desafio Nós vamos jogar a bolinha Para o alto Bater uma palma Debaixo da perna E pegar a bolinha E pegar a bolinha De volta Muito bem! Um novo desafio Jogar a bolinha para o alto Bater uma palma Nas costas E pegar a bolinha De volta Muito bem! Gostaram das brincadeiras De hoje? Foi divertido, não foi? Você gostou mais de qual? Depois Vocês podem brincar Mais com seus amigos Agora nós vamos Relaxar Vamos girar O ombro Para trás Para frente Isto Com o braço Na altura do ombro Vamos girar O quadril Para um lado Para o outro Perfeito Vamos girar O ombro Para trás Para frente Agora Abra o braço Lá atrás E dê um abraço Bem apertado Abriu novamente E outro abraço apertado Perfeito Agora Com as mãos Na ponta dos pés Vamos segurar Mantendo o joelho esticado Muito bem! Agora Estamos prontos Para continuar O nosso dia Para ler Para brincar Até a próxima Até a próxima Tchau! Tchau!